Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Seed, Assassino em Série, de 2007. Esse aqui foi um filme que me pediram pra me assistir ele, então eu resolvi assistir. E nesse filme aqui a gente acompanha o Max Seed, que ele é um serial killer que quando ele era criança, ele sobreviveu a um incêndio, só que ele ficou com o rosto dele todo deformado. E aí ele começou a usar um pano no rosto pra esconder. E aí quando ele chegou na fase adulta, ele começou, ele virou um serial killer. Em seis anos ele matou 666 pessoas. E aí uma dessas, ele fazia fitas de vendo a pessoa se decompor, meio que torturando animais, essas coisas. E aí que vai parar na delegacia essas fitas. E em uma missão a polícia vai pra pegar ele, só que ele acaba matando a maioria dos policiais. E um que sobrevive, né, decide não matar ele e levar ele preso. Burrice. E aí que quando ele leva o cara preso, o Max Seed, lá a opinião pública começa a implicar que é pra ele ir pra cadeira elétrica. E aí eles pegam lá uma cadeira elétrica meio velha, enferrujada. E aí eles dão a descarga elétrica no cara duas vezes e ele não morre. E aí como lá tinha uma lei no lugar lá que se passa o filme, que se o bandido lá sobrevivesse três vezes a cadeira elétrica, ele podia ficar em liberdade. E aí ele com medo, né, desse assassino voltar de novo pra sociedade, ele resolve enterrar o cara vivo e dizer pra todo mundo que ele morreu. Só que aí ele enterra ele, tipo, assim, num caixão bem ferradinho, tudo mal feito, né? Então é claro que o vilão ia escapar. E aí o Seed volta pra se vingar dele e da galera que condenou ele. Assim, o começo desse filme tem umas cenas bem bizarras, tipo, eles colocam pra rodar logo as fitas, né, dos assassinatos desse Max Seed. Aí passam lá umas cenas bem bizarras, de animais, assim, olhando até é pesado até essa parte das fitas. Mas aí quando vai rodando o filme, a parte lá dos policiais e tudo deles, daí vai chegando, é meio chata, pra falar a verdade. A única coisa mesmo legal que eu achei foram os assassinatos. E o Max Seed, o vilão, é um vilão que eu não simpatizei muito com ele. Geralmente tem uns vilões bem legais, tem desses novos aí, tem o Vitor Crowley, tem o outro, o Jacob Goodnight. Vários outros que tem, tipo, uma simpatia, né, um carisma. Mas esse aqui é um bem fraco, eu achei, na minha opinião. Eu tava vendo que o diretor desse filme, que é o Ebol, ele é bem criticado. Tem um monte de gente que não gosta dos trabalhos dele. Eu vi que ele já, meio que, adaptou vários jogos de videogames pra filmes. E todos eles foram criticados. Então, ele tem muitas intrigas. Inclusive, ele chama pra porrada aí as pessoas que criticam o trabalho dele. Já que o Charlie brigou com várias pessoas. Então, acho que por isso que muita gente também não gosta desse filme. Por conta dele, acha a direção dele péssima. Eu, pelo visto, sei lá, faltou alguma coisa. A parte das mortes e da cena do Slash é muito boa. Mas, como eu falei, é o carisma do vilão e o elenco, assim, que a gente não se importa muito. Se tivesse ali, às vezes é ruim o grupo de jovens. Mas, nesse caso, se tivesse, talvez, um grupo de jovens, uns personagens mais legais que a gente se importasse, seria mais legal o filme. O filme também tem uma sequência, que é Cid 2, a nova geração. Não sei se eu vou assistir. Vocês já assistiram esse Cid 2, a nova geração? Então, ele tem essa sequência. Só que demorou muitos anos depois pra ter essa sequência. Aparentemente, né? Na capa do filme, dizia que o filme foi baseado em fatos reais. Baseado numa história aí que aconteceu em Seattle em 1972. Mas, não tem nenhuma história sobre isso, no que eu pesquisei, sobre isso, que seja a verdade que bata com essa história, né? Talvez ele inventou isso pra chamar atenção, ou pegou uma história só um pouquinho, um pouquinho parecida e colocou. Porque não tem mesmo nada sobre uma história desse jeito. Agora, eu quero saber de vocês, se vocês já assistiram esse filme Cid, Assassino em Série. Me contem aí nos comentários. Tchau, gente! Tchau, tchau!